Olha só esse crono zerinho que nós sorteamos no quarto prêmio desse último domingo. Saiu pra feliz ganhadora aqui da cidade de Ponta Grossa, a Camila Ribas de Oliveira. Ela que é da Vila Estrela, já está aqui comigo também com a mãe, com a avó, família em peso, que veio acompanhar, hein Camila? Isso mesmo. Conte pra gente como foi teu domingo. Ah, foi muito feliz. Eu estava acompanhando o sorteio e não acreditei na hora que escutei meu nome. Camila, você adquire há muito tempo o Ipersorte, sempre ajudou? Como é o teu histórico com a gente? Ajudo faz bastante tempo. Desde o início do Ipersorte eu sempre compro. Pensando na Pai Brasil. Exatamente. Camila, e agora que você faz parte da família Ipersorte, ganhou esse carro mais lindo, pretende ficar com ele, o que você vai fazer com a premiação? Eu vou vender pra quitar meu apartamento. Casa própria com Ipersorte, então. Exatamente. A gente pode falar que fez a diferença na sua vida, Camila? Ah, com certeza. Vem um bom momento. Olha só que maravilha. E agora aquele momento especial, no qual eu estou com a chave nas mãos e vou passar pra você. Tá preparada? Preparada. Então, Camila, segura que a chave é tua. Mostra pro pessoal de casa. Obrigada. E agora que você já tá com a chave nas mãos, conta pra gente, qual é a mensagem? O que você tem a dizer do Ipersorte? Ah, pra acreditar que uma hora dá certo. Eu faz tempo que sempre compro e ia acreditando, né? Que uma hora eu ia ganhar um prêmio e agora realizei o sonho. A sorte veio. Veio. Então o segredo é continuar acreditando sempre. Exatamente. Continuou acreditando e tá aí, realizando o sonho. Mostra a chave pro pessoal de casa, carrão na garagem e fazendo parte da família Ipersorte. E agora eu chamo os ganhadores do Giro da Sorte do último domingo. Comprando Ipersorte e cedendo direito de resgate, você pode ajudar a Apoi Brasil. Realização. Capemisa. Capitalização.